Eu aprendi, eu lembro da propaganda da Eliana falando Drogas, se fosse bom você contava para os seus pais Aí vinha a mãozinha vermelha assim e cortava Hoje em dia não, cara Hoje em dia é Marcelo D2 É o Monarque Entendeu? Então o negócio vai suavizando Daqui a pouco mais gente está usando, está experimentando Aí legaliza, não sei o que, depois vira cocaína E etc Cara, daqui a pouco a gente está na sociedade de zumbi Por que eu não virei um viciado em crack? Por que eu não me tornei um viciado em crack? Mas eu não estou falando que é uma questão automática Você começou na maconha e você necessariamente Vai para outra droga Agora as chances aumentam